Ai meu Deus do céu, não sei o que mais não. Vou gravar aqui pra vocês, pra ver o que vocês tem a dizer pra mim, porque eu não aguento mais. Depois que o Caminão foi embora, eu fiquei com a carença da peste. E o outro pro Tim, desde que o Caminão foi embora, ele também ficou meio assim. Será que ele também tá carente? Pode perguntar a ele? Ei, pô, vou falar um negócio aqui contigo. Eu não sei se é só impressão minha ou tu também tá do mesmo jeito, nós dois tamo assim. Mas depois que a menina foi embora, a Bianca, assim, sabe, a menina, eu fiquei meio carente, tá ligado? Eu fico perto dos machos ali, dos caras ali pra descontrair. Eu fico meio assim. Tu tá com saudade da menina, da morena lá da bica? Não. Tá? Não tem como mentir mais. Moço, nem pra, ó, antes eu tomava banho, tá ligado, direto, manhã acordava, tomava banho, de tarde tanto banho. Eu tô com uma preguiça, ó, já são tarde, com a tardinha, eu não tomei banho. Nem eu. Eu também tô... Eu bentei aqui 10 horas de manhã. Tu tava banhando também, né, cara? Direto. Tava, moço, quando ela estava, eu banhava todo dia. Que mulher, né, que faz, cara? Eu tomar banho, a mulher tem que ser especial, viu? Será que a gente não acostuma? Não, mas não pode também, não, moço. Levanta, moço, não pode perder. Ai, o outro derrotado, falando meu. Mas eu perdi a batalha, mas eu não perdi a guerra. Moço, bora levantar, bora pra cima, moço. Que negócio que mulher é fazer pra nós? Elas tonem aí pra nós. Bora pra cima, bora conseguir, bora... Olha pra mim, olha pra mim. Peraí, fica aí. Estufa os peitos, vai, estufa os peitos. Corbio. Corbio, tu é homem, tu é homem. Eu sou homem. Vamos tomar um banho, ficar bonito, cheiroso, porque lá... Não, 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 não. Bonito não tem como, não. Tem que mandar uma melhoradinha, mano. Menos feio. É isso, desbonito um pouquinho. Desbonito, pronto. Vamos lá, banhava, porque eu sou eu. Não tem mulher que vai mexer comigo, não, tá ligado? Bora lá. Vocês mentam achando que eu vou deixar meu psicológico dominado por mulher? Eu sou forte, não tem por que ficar dependendo de mulher. É, ué. Ah, não. Não. Esse matizador aqui, foi a Bianca que me deu. Ela me deu, mano. Ela disse que não tava usando, sabe? Ela falou, vem assim, pode usar. Aí eu falei, tá bom. Vou usar. Obrigado, obrigada. Ela de nada. Gado demais. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Ah, tô nem aí. Bora, Brutinho. Bora, 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 que eu tô me afogando em mágoas. Agora eu vou me arrumar aqui, família. Fora, já. Rapaz, rapaz. Tá melhor? Vou dar um banho agora, pá. Muito bem, porque aqui, ó, minha dignidade desceu tudo pro ralo, ó. Olha a zoa dele. Não tem aquele pregando roxo? Que eu me deu com a Bianca. E eu lembrei na hora que eu tava passando e acabei deixando o tempo demais. Meu cabelo ficou roxo. Mas eu já sei que não posso usar aqui o meu livro. Vai amanhã, vai, que eu vou me ajeitar aqui. Pronto, agora é o seguinte. Agora eu só vou voltar com vocês quando a gente for sair... Encher a... Entendeu? É o Tiringa. É o Tiringa. Opa, filha, velho. É de lógica. Tem nenhum desadorante aí, não? Tá aqui. Eu vou passar rolando, tu passa o teu sovaco. Pera, eu vou pegar o outro aqui. Eu espero lá embaixo pra ter a gente ir lá. Nossa, não entra de uma vez, não. Poxa. Foi mal? Estufa os peitos. Tá vendo? Nenhuma mulher que aparelho de botar estufa os peitos. Muito bem. Nenhuma mulher... Ah, roga, merda! Tudo certo. Foi. A corrida é 70 reais. 70 reais? Pois tá muito barato. Porque, sabe por quê? Porque eu quero que você me leve lá no amor da minha vida. Mãe, você gosta de mulher? Isso é difícil de achar o outro. Vai essa pra cá. Sei lá tua cara aí, é possível. Vai que me ajudar, franceio. Tão o jeito do estado que eu tô. Acordei hoje baqueado, hein, o brutinho? Pra baixo ainda, já. Pra baixo, bota nó pra baixo desse jeito. Vai que vem aí, ó. Sim. Abre o portão. Viu? animar a gente pra poder ver que eu saio dessa bad aqui, porque, pelo amor de... Eu saio de casa triste, eu vou voltar com depressão. E aí, brutinho. Volta, você quer botar agora uma música boa pra nós. Entra aí. Vamos lá. Agora vai, brutinho. Eu não aguento mais, cara. Essa é boa! Ai, ai, ai! Essa é a minha saca! Ai, vai, vai! Ai, vai, vai! Oxê, franceio. Te lascar, franceio. Não, 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 não. Não vai botar mais, tá, merda. O quê? Como? Desconecta aí, desconecta. Tá ligado que a gente presta atenção, franceio. Eu tô com saudade da menina, das meninas. Eu tô com saudade da blogueira. E o brutinho da Micaela. E tu tá, em vez de ajudar, pra poder não ter saudade, tu tá atrapalhando. Tô, puto de braço. Eu acho que ela não tá com saudade de você, irmão. Eu falei sem querer. Nada não, rapaz. Tá vendo, brutinho? Eu não acredito que ninguém não tá falando. Também tô. Eu também. Bom, beleza. Bom, pessoal, a gente vai ali no açaí. Chegar no açaí, a gente volta com vocês. Vou botar essa tostão pra cima aqui. Valeu. Eu parei, eu parei. Eu parei. Eu parei, eu parei. Eu parei, eu parei. Eu parei. Eu parei, eu parei. Eu parei a miguinha, a miguinha. Eu parei, eu parei. 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 Eu parei. Eu parei, eu parei. Eu parei, eu parei. Eu parei, eu parei. 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 Ô. Eu parei. Ô, cabeça de pamba. Ô. Chegamos agora no açaí. Boa tarde, moça. Será que tem algum açaí assim que tira um pouco mais esses ânimos? Moça, é porque ela que tá perguntando se aí tem algum açaí assim que tira um pouco mais essa coisa de... Paixão, paixão. São frentes, são frentes, saudades. Tem algum ingrediente aí? Vamos preparar um açaí daqueles. Bota o biquinho, porque hoje eu quero encher a cara. Vai encher a cara hoje? Bota aí, moça. Quero ver se eu não esquecer essa menina hoje. Elas foram também todos saudades. Nós fazemos o quê? Nós vinhamos pra passar só um mês aqui, tá ligado aí? Nós tá perto de nós também, aí não tem mais como ela assim. Não, pois é, mas tipo assim, a gente tem que agradecer pro que elas vêm, elas vêm, entendeu? E trouxe um momento que ficou pra nós, eu nem esqueci ele. Eu tô com saudade de Deus, porque eu fiquei assim, o carabinha que eu fui embora, mas assim mesmo. Aventacional. Que lindo, cara. Nós vamos pisar, ó. É, não 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 é. Aventacional. A gente conversa de sair aqui, a gente sai de dar uma música e não te falar É mesmo, né? É filmando E pior que eu nem zombei de vocês enquanto vocês estavam falando Cara, editor, não sei se tu vai lembrar a parte que eu tava tomando açaí com ela Que eu fui fazer uma coisa, só que não tinha acontecido E eu lembrei de você Porque eu perdi assim, ó Presta atenção Editor, coloca aquela parte que eu fiz Aqui 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 Nada é suja aí Daí tá, olha só pra mim Colocou? Pronto Agora eu vou refazê-la aqui Só pra eu lembrar desse momento É porque eu queria fazer isso com ela Só que não aconteceu com ela Aí eu tô fazendo com o tempo de eu lembrar desse momento Alô Próxima vez que tu quer trazer o franceio Eu? Sim Eu falei, não trai o franceio Tu falou o que? É bicha Eu falei que não era pra trazer o franceio Gente, esse vagabundo entrou aí no carro Eu nem vi na hora que ele entrou dentro do carro Eu falei que ia ajudar Com certeza aí se eu não ajudei ou não ajudei Tá Nossa Amigo que nem tu não precisa de um inimigo Chega, mas que triste o moço tá com depressão Porque eu falo nem demais Tem que salvar Tu já vai tá ajudando muito Tu fica só Não, não, não Tu quer ajudar? Eu viu Não, tu quer ajudar? Quer ajudar? Pô, fica calado Não, 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 não Não, não, não Não, não Hoje ela tava feliz Olha lá no Instagram E tua dela tava ali lá Onde eu te bater Eu tô tão rindo Assim Só que vou dizer que vocês não gostam de alto Se não Lá no 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 Parei Rapaziada Rapaziada Por que cês são o que ele fez? Que foi? Você tinha que tá pegando essa cama Não era Fiz Cês são o que ele fez por quê? Não Não sei Não sei Não sei A gente sabe por quê A gente não vai Pô, faz o seguinte então Lembra daquele vídeo lá que tu fez Mas é Agora imagina Ela com o outro daquele jeito Ah, Micaele também Ela é Micaele, imagina Ele tá foda Tô com saudade de tu Tô com saudade de eu Não, agora não Não, peraí Eu peraí Vamos peraí Agora Eu vou falar uma coisa de futuro Eu vou falar uma coisa de futuro Eu vou falar uma coisa de futuro Eu que vou ficar aturando nada Ei É, pode jogar Pode jogar Fecha esses vídeos Fecha esses vídeos Não, agora é sério Agora é sério Ó, lembra do vídeo lá Lembra do beijo e tudo Aham Lembra que aquele beijo Foi o primeiro e último Ei, ei Para eu aí, rapaziada Ei É sério Bora, bora, bora Vai, bora Vai Vai pra baixo da égua agora Você não tá vendo, Brutinho É, ninguém não quer ajudar os amigos Tu tá vendo Eu voltei, pensei que ia sair bom Voltei, foi daquele mal estar É pior ainda Ouvi umas músicas aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau